Prossega Não vou prosseguir Você virá conosco De jeito nenhum Então nós vamos continuar cantando pra você Só pra aquecer né TK Vai aquecer no porra Vai aquecer no porra Vai aquecer no porra É o velho detona na divulgação Porra Vem, 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 vem Prima de Favela Só com o DJ TK Só com o DJ TK Entendeu veinho É nós que tal Putaria vulco... Vucu! Bacanal! E fode! e fode! Putaria vulco, Vucu ca... Bacanal! Em fode! Putaria vulco, Vucu ca... Bacanal! E fode! E fode große Bois de pote, bois de pote Passar de copa ou na mão, fumando canque da sorte Bois de pote, bois de pote Passar de copa ou na mão, fumando canque da sorte Tem droga pra vocês usar, cachaça pra beber Tem droga pra vocês usar, cachaça pra beber E no final de tudo, todo mundo vai fudir E no final de tudo, todo mundo vai fudir Hoje é lance, hoje é um pente Pensa tua amiga se ete Hoje ela vai fudir, me vai embora contente Hoje é lance, hoje é um pente Pensa tua amiga se ete Hoje ela vai fudir, me vai embora contente Hoje ela vai fudir, me vai embora contente Proxiga! Não vou prosseguir Você virá conosco? Desensinho! Então nós vai continuar cantando pra você Pois cante É o faiu detona na divulgação, porra Só pra aquecer, né, TK? Vai aquecer, no porra Vai aquecer, no porra Vai aquecer, no porra Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Prima de favela, só com o DJ TK Só com o DJ TK, entendeu, velho? Vem, 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 vem Copão na mão, fumando canque da sorte Tem droga pra vocês usar, taxa só pra beber Tem droga pra vocês usar, taxa só pra beber E no final de tudo, todo mundo vai fudir E no final de tudo, todo mundo vai fudir Hoje é o lance, hoje é o pente Vem, se a tua amiga se é ete Hoje ela vai fudir Me vai embora contente Hoje é o lance, hoje é o pente Vem, se a tua amiga se é ete Hoje ela vai fudir Me vai embora contente Hoje ela vai fudir Me vai embora contente Hoje ela vai fudir Me vai embora contente É o fail detona na divulgação, porra E no final de tudo, todo mundo vai fudir